Música Governo se aplica sanção para a comunidade nebe-continua rússica animal ao livre e capital dele. O Ministério da Administração Estatal, Direção Nacional e Organização Urbana, se serviço muito com a autoridade do município dele, que se aplica sanção para a comunidade nebe-continua rússica animal ao livre e capital do município. Governo se aplica sanção para a comunidade nebe-continua rússica animal ao livre e capital do município. Decreto Lene Colia Makas Liu, quando a banca do comunidade nebe-continua rússica animal ao livre e capital do município. Evita a Hacuê-la-Falona-Mate-i-sin-i-ha-Umaninin. Mais bem realidade agora, e tarefa que a Hacuê-la-Falona-Mate-i-sin-i-ha-Umaninin Sira. E a autoridade municipal Sira, que está com a lei no contexto de Linenian, Sira-mos continua a fazer o esforço e controle de autoridade local Sira, Fuhanoi-Nafatin, que está com a comunidade Sira para a Hacuê-la-Falona-Mate-i-sin-i-ha-Umaninin. Também está com o decreto Nemos, que está com a lei no momento, se aplica a comunidade Sira quando ela cumpre. Quando ela cumpre, vai fazer a coordenação para a autoridade municipal Sira, que está com a competência, que está com a lei no decreto Nemos, para a autoridade Sira-la-Otuir, que está com a lei no aprovado. A autoridade municipal Sira-halo-Sernique Nair Nemos, a comunidade Sira-parta é balão, apoio Sira-parta é balão, crítica, mas se a cidade é organizada, nós temos que cumprir para a total animal Sira-i-ha-Nafatin. Nao, sou sik animal Sira, livre, nao e-ha, espaço público Sira. Ida-ne-ih-ha-votu decreto Nemos, fundar Lambá-e-ha, ida-ne-ih-ha-mos-ninh-kwé-ma-hen-bá-kwande-te-la-hal-túe. Tiro plano autoridade município Dili, no PNT município Dili, se serviço a mutu que o dikontrola cidade Dili, o dihala operação Bani Malsira nebel ao Livrem. Abra Amaral, Jemen.